Música Pedro, somos dois seres humanos adultos e maduros E eu resolvi ser super honesto com você E quando você não foi, amigo? Essa eu quero ver, hein? Não leva na brincadeira Eu sei que você e a Doris estão com dificuldades ultimamente Não, não Dá licença Nós somos amigos íntimos Eu conheço a Doris há 20 anos E através dela eu conheço você também Eu sei exatamente onde esse papo vai parar Vamos fazer o seguinte? Tomar nossa bebida Seguir a vida e cada um do jeito que está Pode ser? Então, dessa vez não Nós nos encontramos no mesmo fim de semana há 20 anos Na igreja? Eu quero que você saiba É que ela te ama de verdade E eu sei o porquê, Pedro Se eu te contar o que ela me confessou hoje pela manhã Vai te ajudar a sair disso A compreender melhor as coisas Quem ama não faz o que ela fez Você sabe Pedro, me escuta A Doris combinou com a sua filha A uns meses atrás Que elas iam brincar Aquela brincadeira de infância De criança De acampamento de índio E ela ia ser a mãe Só que ela se enrolou no trabalho E chegou duas horas atrasada Quando ela entrou na sala Ela deu de cara com um homem Uma pena na cabeça Ele simplesmente estava contando as experiências de vida dele Mas as crianças estavam fascinadas Não piscavam Ela deu meia volta Entrou no carro Olhou para o céu E agradeceu a Deus Por ter se casado com você, Pedro Pedro Eu sei o que você está pensando É que às vezes o casal está tão amarrado emocionalmente Que não consegue passar para o outro O que realmente sente Para você é fácil falar Não é você que convive com ela todos os dias Eu já te falei Eu conheço a Doris há 20 anos Eu não tenho vergonha de admitir Que ela tem sido uma das Mais íntimas e gratificantes experiências da minha vida Onde você quer chegar com isso? É realmente o que eu estou pensando, Renato?